Tens um teto E não fez um outro igual E pra muitos você é especial Você não está sozinho Tenha o bem te protegendo Pois os olhos do Senhor estão te vendo Você não nasceu pra perder Porque onde fores Deus vai com você Você é protegido, amado, escolhido por Deus Você é quem Deus gosta de conversar Todo dia vem te procurar Sua voz quer ouvir o que você pediu Hoje Deus vai te dar Foi Deus quem te deu a vida E não fez um outro igual E pra muitos você é especial Você não está sozinho Tenha o bem te protegendo Pois os olhos do Senhor estão te vendo Você não nasceu pra perder Porque onde fores Deus vai com você Você é protegido, amado, escolhido por Deus Você é quem Deus gosta de conversar Todo dia vem te procurar Sua voz quer ouvir o que você pediu Hoje Deus vai te dar 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 Hoje Deus vai te dar